Oi gente, você tem folhagem na sua casa e percebeu que ela perdeu o brilho? Você não vai gastar nada e vai deixar a sua folhagem linda igual a essa minha. Você só vai precisar de um pouquinho de óleo vegetal ou azeite. Não usa nada da origem animal, tá gente? Somente vegetal. Pega um paninho, um algodão ou uma flanelinha, coloca um pouquinho de óleo e passa nas folhas. Faça sempre a poeira, não impregna nas folhas, tá? Espero ter ajudado. Deus abençoe. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.